Chiblau! 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 Momento Chiblau! Essa é a emocionante história de Aidef Vários, rapaziada! Um guardião que por mais de um ano faz a câmara de cristal tentando pegar a mitoclasta Vex, que é uma das últimas armas exóticas que faltam pra completar a sua coleção e parece, rapaziada, que dessa vez a sorte dele vai mudar, mas eu vou dar uma dica muito importante pra vocês, hein! Abaixa o volume do Red Set! É sério, abaixa! Aidef Vários! Eu peguei a mita e a mitocarta! Meu Deus! Meu coração! Meu coração, cara! Meu coração, meu coração! Eita porra, rapaz! Acho que nem se eu ganhasse uma Ferrari eu ia ficar tão feliz assim, rapaz! Ah, meu coração, meu coração! Acho que ele deu uma morrida! Mas não, eu sou engraçado que ele pegou e ficou meio invocada com o pardal! Olha só! Minha mitocarta pegou a mitocarta e ficou ali um tempo olhando pro pardal, rapaziada, que eu acho que nunca fiquei tão feliz assim, rapaz! Alguém, por favor, não quer me dar uma Lamborghini? Não, vai ver se eu fico feliz desse jeito? Eita porra! Olha só! Aidef Vários! Parabéns pela mitocarta! Mas então, rapaziada, esse foi o Momento Chiblau de hoje! Se você também quiser aparecer aqui no Momento Chiblau, é só você mandar o seu vídeo para canalmaxmrm.com! E, rapaziada, se você tá querendo montar aquele seu PC Gamer bacanudo, tá precisando de um headset, de um mouse, alguma coisa desse tipo, acessa a loja da InfoG7, rapaziada, o link tá aqui na descrição! E, rapaziada, também, se você tá precisando comprar aquele jogo também, aquele lançamento que tá caro pra cacete, vai na www.shopofthegamers.com que lá tem os preços bacanudos demais, tem sempre os lançamentos! Recomendo muito, o link também tá aqui na descrição! Rapaziada, aqui é o canalmaxmrm, o canal que tem mais patrocinadores do que a RedeTV nessa porra! Mas então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dropar o dedo, like, compartilhar com os amigos, chamar o cara do baromarco, do baromarco, do baromarco, do baromarco, da porra toda! Até a próxima! E roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho